Tô com vontade do teu aconchego, não vejo a hora de te ver Tô louco pelo seu abraço, pelo seu amasso, do seu bem querer Eu quero sempre estar contigo, fazer o que preciso for Eu quero matar minha sede, você é a rede, eu pescador Vou te beijar como abelha, siga o mel da flor Vou te amar, vou fazer tudo pelo seu amor Vou te beijar como abelha, siga o mel da flor Vou te amar, vou fazer tudo pelo seu amor É isso aí, essa música tá no meu EP digital, que tá aí no YouTube Lauro Vieira, entrem lá e curtam, tá bom? Valeu gente!